Só quero ver quem é que vai varrer essa porra aqui. Um, dois, três, quatro, tá de vez, é um viado, um, dois, três. Ô, chatinho. E é? Não encontramos teu headphone, não. Olha aqui, onde você escondeu meu headphone, é? Eu não consigo respirar. Eu não tô escutando nada. O que que é? O quê? O quê? Repete. Repete. Vai falar, se isso é pra nada. O negócio é o seguinte. Eu quero meu headphone, hein? E o meu headphone. Não é fone de ouvido, é headphone. Porra, cara. Fica procurando essa porra, seu headphone. Cada porra, fica procurando essa porra. É a hora que eu falo de falar. Ih, ó. Deu a mulher aí, porra. É, solte a janela. Ih, ó. Deu a da alternela, deixa pra ver. Ih, essa ferra de fora. Segura a porra da palha aí. Segura ela aí. Ó, não mexe nas faltinhas dela, não. Ó, foi eu que peguei essa porra, tá? Foi eu que segurei a porra da palha. Não, 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 não. Tá, não, 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 não. Olha aqui, não vai querer me enganar que essa porra na tua cabeça aí é um penteado novo. Peguei você, né? Não adianta me olhar com essa cara de filha do padeiro, não. Meu cabeleireiro é muito bom. Paguei um dinheiro por isso, Silviado. Você devia ir lá também. Pô, moleque, cala essa porra. Parece que engoliu uma petrola. Leva essa porra essa mulher daqui. Eu tô, eu tô o primeiro. Chefinho, sabe o que que é? Eu tava pensando numa coisa. Será que dá pra emprestar o vestido dela se sobrar? Eu quero, pode. É, puta merda, eu tô fudido. Só tem viado nessa porra. Tá bom. É, eu não sou viado não, sou travesti. Puta que pariu, vai, vai tomar no cu. Sai daqui, homem. Vai tá. Que porra é essa? Porra, só tá maluco nessa porra. Quem é essa risada? Porra. Que papas de hemorroida, meu filho. Tá fudido assim mesmo? Hum. É, tá nesse cu por aí, né? Valeu isso. Não tô entendendo nada. Vai se fudendo. Vai se fudendo. Vai se fudendo, eu falei. Vou te meter a porrada. Tu vai roubar o pato? O pato é a puta que pariu, porra. Eu vou levar ele, ele conhece minha mãe. Ai, gente, ele bruxa essa merda, né? Lucas, você não precisa mais tocar a punheta. Ele tem um vibrador no cu. Vibrador no cu? Mas eu quero um peru, porra. Pô, meu filho, disfarça, disfarça. Eu tô não, é um poedor de carne. Ai, ai. Tá, tudo bem, vambora. É um poedor de terra, eu falei. É um poedor de... Eu também vou levar esse pinico espacial, vem. Anda longe, seu viado. Vai vir ou não vai? Bora. Pronto. Bota um chiclete. Bota o chiclete aqui. Fudeu. A privada me quebrou. Ih, porra, essa porra quebrou, cara. Quebrou, quebrou, quebrou. Espera aí, eu posso ajudar? Será quebrou? Será quebrou? A privada me quebrou. Se você for para o chão? Olha lá.